Aquela obra da 232, que é a saída da Abdelha de Carvalho, já era triste pra você passar. Aí, fizeram, estão fazendo uma obra muito inteligente, eles estão triplicando aquela faixa. Mas chega no viaduto, aí ela fica duas de novo. Então, achata do mesmo jeito. Adianta nada. E antes de fazer o desvio pra fazer o concerto, não raciocinaram que tinham que asfaltar aquela parte da pista vicinal ali, que é onde foi usado pro desvio. Resultado? Tá uma zona. Mas pai Edu aqui falou, viu? Solta no ar. Passar pela BR-232, nos dois sentidos, tá exigindo paciência dos motoristas. O trânsito nesse trecho, próximo ao Jardim Botânico, no Recife, tava bem lento, por volta das 10 da manhã. Havia homens e máquinas dando andamento aos trabalhos de triplicação da rodovia. Mariana contou que já passou três horas no trânsito, indo de Recife pra Gravatá. Ela disse que tem que escolher os dias e horários pra viajar. Passei umas três, quatro horas aqui. Na ida e na volta. Quando? Dia de segunda-feira, de manhã, de tarde. Foi tipo nove, dez horas da manhã. Nem foi tão horário de pico. Eu disse que também era trânsito, né? Mas não era desse jeito, né? Então, muito pior. Tem que escolher os dias e as horas de ir, né? Às vezes eu venho oito horas da noite pra levar o trânsito. Pra gastar menos tempo, só mesmo passando de moto pela 232. A moto tem uma... ela é mais fácil de desviar dos carros. Os obstáculos, porque ela passa entre os carros, tudo. Não é obrigado esperar a fila, não é que os carros ficam esperando sempre. Até a via não ficar pronta, realmente, tá atrasando, né? Quem tá de carro. A obra de triplicação da BR-232 tá na primeira etapa. São sete no total. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em um ano. E que depois de tudo pronto, o tempo de tráfego seja reduzido em 58%. O projeto prevê a recuperação de sete quilômetros, entre a avenida Abdias de Carvalho até depois do acesso à BR-408. Para seu André, promotor de justiça que sempre enfrenta a 232, tá sendo um transtorno até que as obras sejam concluídas. Faltou um pouco de programação, na realidade. Porque a gente vê lugares aqui que poderiam ser ampliados pra passar três, quatro carros ao mesmo tempo. e a funila passa um carro só. Às vezes, dependendo da hora e do dia, você gasta uma hora pra poder passar num trecho de dois ou três quilômetros. Tô vendo que a obra tá um pouco avançada em um determinado trecho, mas, fundamentalmente, me parece que faltou planejamento no sentido de escoamento do carro aqui na saída de Recife.